olá pessoal se não fosse o mar ninguém acreditaria é aqui no supermercado de marcelo aguilar na avenida rio verde no distrito de quem quem município de janaúba no norte de minas gerais veja só o peixe pirarucu esse aqui gente é gostoso ele é uma delícia esse eu gostei de ver deixa eu ver se eu consigo passar a câmara dele de cima até embaixo para vocês ver o tamanho olha para você ver olha olha para vocês a escama o tamanho desse peixe aqui gente esse aqui gostei de ver a situação muito bom falou marcelo muito obrigado por estar trazendo aqui essas novidades aqui para o distrito de quem quem um abraço com todo o respeito do seu amigo orlando costa